Carro Vendez agora aqui na 15 de novembro no bairro Vila Nova porque eu estou no Quintino Automóveis, quero uma grande oferta, quero um carro de qualidade, vem para o Quintino Automóveis, afinal de contas Quintino Automóveis está de loja nova, remodelou toda a loja, está bonita para caramba e mais, aqui tem as melhores ofertas, vale a pena vir para o Quintino Automóveis, olha só a primeira super oferta, eu tenho para você aqui no Quintino Automóveis este Ford Fiesta 1.0, ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas, o ano dele é 2009, está bem calçado de pneus, quer ir para a sua garagem, é um carro para a família por R$19.500, apenas R$19.500, aqui você traz seu sistema novo e ele vai ser muito bem avaliado e você vai fazer uma grande negociação, olha outra oferta, Citroën C4, este tem bancos em couro motor 2.0, o ano dele é 2014, por R$44.900, apenas R$44.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas do Quintino Automóveis, do bairro Vila Nova, que tem para você as melhores ofertas, mais uma, Figate Palio, este é 1.0, o ano dele é 2012, quer ir para a sua garagem por apenas R$18.900, eu disse, só R$18.900, agora para fechar as ofertas do Quintino Automóveis, nós preparamos para você este Gol Rock in Rio, é 1.0 completo, o ano dele é 2012, está lindo, maravilhoso, bem calçado de pneus por R$24.900, apenas R$24.900, então para fazer um grande negócio, para trocar de carro e ter a certeza de estar levando vantagem, você precisa vir para cá, vem para o Quintino Automóveis, porque aqui no Vila Nova, Quintino Automóveis, tem as melhores ofertas esperando por você.